Os moradores da rua Tangapeme, na altura do número 49, sofrem com a falta de saneamento básico na localidade. Na região, eles convivem com ratos, mau cheiro e com medo de possíveis doenças. Eu moro aqui há 20 anos já, tá? Essa situação, ela já vem se prolongando há 20 anos. Já foi feita várias tentativas, tanto de obra quanto de limpeza. Um órgão joga para o outro e a gente fica na mesma. E, no caso, a limpeza foi feita em outubro, já fiz outras duas solicitações e continua na mesma situação. Então, a gente, pelo menos, se eles puder fazer pelo menos o mínimo, já é alguma coisa. O problema é que não fazem nada, entendeu? E a gente fica aqui, a gente fica esquecido. Eu moro aqui há 36 anos e nós estamos nessa situação, dessa vala horrível que ninguém faz nada por nós. Quando chove, enche a casa dos moradores, é rato entrando nas casas, as crianças ficam doentes. E, por favor, ouçam nossa voz, porque nós não temos para onde correr mais. As nossas crianças ficam sujeitas a doenças, tanto doenças de pele, que meus sobrinhos já tiveram também, quanto doenças respiratórias. Então, as crianças sofrem muito com essa vala. Nossa equipe foi ao local em agosto do ano passado, junto com representantes de órgãos da prefeitura, que prometeram uma possível solução para o problema. Mas não aconteceu. O superintendente da prefeitura, Romildo Jucá, informou recentemente que a obra não é responsabilidade da prefeitura, e sim do governo do estado. Essa promessa que não tem fim, só fica mesmo na promessa. E é isso. A gente vai aguardar e ver o que a gente... A esperança, né? A esperança, mais uma vez, que a esperança não morre, de conseguir algo melhor. Enviamos e-mail para a SEObras, Secretaria de Estado de Obras, mas até o término dessa matéria, não obtivemos resposta. Tchau, tchau, tchau.